Glória a Deus, bom dia, bom dia, bom dia com Deus pra você, que a paz de Cristo esteja no teu coração e que Deus te abençoe de uma forma muito poderosa. Chegando aqui para orar com você e por você, ser profeta de Deus na tua vida. E antes de orar, eu vou te entregar uma palavra que vai fazer muito sentido pra você, que é revelação de Deus para a sua vida. Você não está aqui por um acaso. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca tempo não. Abaixo desse vídeo tem um botão de inscreva-se, clique aí e clique no sininho. Todos os dias há algo de Deus aqui para a sua vida. Meu amado e minha amada, no livro de segunda crônica, no livro de segunda reis, no capítulo 4, fala a respeito de uma viúva que os seus filhos iriam ser levados como escravos porque o seu marido havia morrido e deixado dívidas. Mas esta mulher faz algo muito profundo e revelador. Ela vai até o homem de Deus, o profeta Eliseu, e conta toda a sua história, a sua situação. E o profeta pergunta, mulher, diga pra mim o que é que tu tem em casa. Ela diz, a tua serva não tem nada, senão uma pequena botija. E o profeta deu a ela uma direção, para que ela arrumasse vasilhas, não poucas, mas muitas, e deitasse azeite em cada vasilha. E ela recebeu esta palavra e foi para casa. Arrumou as vasilhas e os filhos lhe traziam as vasilhas. E ela derramava o azeite. E as vasilhas foram se enchendo. E ela teve ali um milagre poderoso de Deus dentro da sua casa. O pouco virou muito. O insuficiente virou suficiente. Mas o milagre de Deus aconteceu dentro da casa dela. O milagre de Deus aconteceu a partir do pouco que ela tinha. Às vezes nós olhamos para aquilo que nós temos. Preste atenção nisso aqui, minha irmã e meu irmão. Eu quero ser profeta. Eu quero ser o homem de Deus pra tua vida agora. Talvez você olhe pra tudo que você tem. E você vê que é pouco demais. Parece ser insignificante. Mas eu quero dizer algo pra você. É a partir do que está nas tuas mãos. Do pouco. Daquilo que você acha insignificante. Que Deus pode operar um milagre na sua vida. Que Deus pode operar um milagre na sua casa. Eu estou orando aqui. Eu estou aqui fazendo este vídeo. E vejo pessoas chorando neste instante. Eu vejo pessoas sendo tocadas aqui. Eu estou sentindo isso. E eu falo isso com muito temor no meu coração. Porque eu vejo na dimensão espiritual pessoas sendo tocadas neste instante. Eu quero te dizer que Deus pode fazer a partir daquilo que está em tuas mãos. Você tem um aliado para aquilo que você tem e acha que é pouco, insignificante, insuficiente. E é, de fato. Mas é suficiente na mão de Deus. Aquilo que você tem, a partir disso, Deus vai fazer um milagre na sua vida. E pode fazer um milagre na sua vida. Creia. Lembra dos cinco pães e dois peixinhos? Eram poucos, insuficientes, nas mãos do jovem. Mas na mão de Cristo, houve multiplicação. Isso aqui é apenas uma confirmação. Que o pouco na tua mão é suficiente na mão de Deus para operar um milagre na tua vida. O pouco na vida desta viúva, a pequena botija, encheu grandes vasilhas. E houve a bênção na casa dela. E eu quero orar nesse instante. Para que Deus venha pegar o que está nas tuas mãos. E abençoar para multiplicar. Talvez o que você tem é um pouquinho de dinheiro. Mas eu quero declarar uma multiplicação. Talvez o que você tem é um pouquinho de mercadoria. Mas eu quero declarar uma multiplicação. Eu quero orar por isso. E vai ter pessoas entrando em contato comigo para contar testemunho. Por isso, pegue aí o pouquinho que você tem. O pouquinho de mercadoria, coloque nas mãos. O pouquinho de dinheiro, coloque nas tuas mãos. Apresente a Deus dentro da tua casa. Porque eu quero orar com você nesse instante. Amém? Deus, eu quero orar. E assim, nesta palavra, que o Senhor é tão poderoso para fazer infinitamente mais. Meu Deus, eu estou orando por homem, por mulher, por pessoas que têm vivido com muito pouco. Com coisas insuficientes. Eu tenho um morado, eu estou orando aqui por pessoas que eu vejo lágrimas descendo dos olhos, ó Pai. E que recebeu esta oração, este vídeo, e agora está orando aqui comigo. Eu declaro, no nome de Jesus, que o pouco vai virar muito. Que o insuficiente vai transbordar. Porque tu és o Deus de multiplicação. Meu Deus, quantas pessoas precisam ouvir esta palavra? Quantas pessoas precisam assistir este vídeo? Vai ter pessoas, eu quero profetizar, que vai receber bênção do Senhor. O pouco que ela tem, que hoje só enxerga pouco, vai começar a enxergar muito. Porque tu és o Deus maravilhoso. O Senhor multiplicou pães. O Senhor multiplicou azeite. A viúva arrumou as vasilhas. Mas foi o Senhor que multiplicou o azeite. E o Senhor vai multiplicar. Em nome de Jesus, eu te peço, na vida deste homem, na vida desta mulher, desta pessoa que ora comigo nesse instante. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Preste atenção. Preste atenção aqui. Quero que você compartilhe esta oração no status do seu WhatsApp, do seu Instagram. Envie para doze pessoas. Faça isso. Tenha este ato de alcançar mais pessoas. Ao compartilhar, diga, amiga, amigo, ouça esta oração. Deus vai falar contigo. Olha, compartilhe aqui a tua mensagem. Deixe aqui o teu comentário. Se esta palavra foi de Deus, se você chorou, se você foi tocado, fale para mim o teu nome, de onde você está me assistindo. Não perca a oração de amanhã. Deus te abençoe. Um forte abraço. E até a próxima.